Temos dúvidas que esse golpe que pretende dar não vai sair do papel, porque a organização dos trabalhadores do campo e da cidade, a organização dos homens e mulheres de coragem, esse dia, dia 18 de março, amanhã tem em São José, e o Nordeste sabe e tem a certeza que amanhã é o grande dia, é o dia da virada, é o dia dos trabalhadores do poder. Esse golpe não vai acontecer, companheiro, porque entendemos que esse projeto que estamos carregando e defendendo é o projeto do povo brasileiro.